Bom galera, olha só onde que nós estamos hoje, na frente da casa do pai da TEF. A gente precisa conversar com ele urgente. Fala aí galera, meu nome é Douglas Zanã, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Chega mano, chega de procurar apartamento. A gente teve uma ideia, vamos contar para os inscritos e vamos ver se eles aprovam a nossa ideia. Vamos ver se eles aprovam? Vamos. Bom, a sua mãe meio que já aprovou, né? Minha mãe já aprovou, por ela tá feito. Por ela tá feito, só que o nós depende do seu pai. Pra quem não sabe, o seu pai e sua mãe é separados, né? Os pais são separados. E o pai da TEF mora nessa casa aqui galera, nessa casa. E aquele terreno do lado ali, tá vendo esse muro aqui? É um terreno dele também, ou seja, a casa dele é nesse terreno e aquele outro terreno do lado tá vazio. Que ideia que a gente teve, amor? É, o terreno ali é uma garagem. E tem um espaço ali que era algumas coisas antes. Quando eu morava aqui, quando eu tinha 10 aninhos de idade eu morei aqui, né? Quando eu morava em Balneário. Tem um espaço ali que eram umas coisas antigamente. E a gente pensou em pedir pra ele, pra gente poder fazer. Nossa casa. Um quartinho pelo menos ali. Tem um espacinho sobrando ali na casa do pai da TEF. E hoje a gente veio aqui com a cara e coragem, só pra pedir esse espacinho pra ele. Pra gente poder morar. Eu não sei, seu pai é bem calmo, bem tranquilo. Não sei se ele vai deixar, não sei se ele não vai querer. Porque ele é solteiro. Ele traz alguém aí dentro de casa. Os amigos dele vêm muito fazer churrasco, essas coisas. Só que a casa tá meio abandonada, sabe gente? Tipo, quando a gente foi embora, eles nos separaram. Meu pai ficou muito triste. Então ele meio que abandonou assim a casa. Abandonou, não limpa, não tá nem aí, né? Largado. E daí, tipo, os arquivos do escritório dele estão tudo ali. Então uma bagunça. Não ajudam a guardar. Então, tipo, tá tudo ali enfurnado nessa casa. É isso aí, galera. Ele tá meio que abandonado, tá ligado? Meio que, mano, ele abandonou a casa. Pode ver, a casa tá sem pintura, tá meio abandonadinha. A gente poderia até ajudar ele a cuidar da casa, né? Claro. Vamos ajudar ele a cuidar da casa. Por enquanto, a gente tem que pensar na nossa casinha. A gente foi olhar o apartamento. Qual foi o preço do apartamento mais barato que a gente encontrou? R$3.000. R$3.000? Isso aí, galera. O apartamento mais barato que a gente achou foi R$3.000. E, mano, assim, R$3.000 é muito dinheiro. R$3.000 vezes 10? Quanto que não dá? Ó, galera. R$3.000 vezes 10? Não é vezes 10, é vezes 12. O contrato de... É um ano lá. R$3.000 vezes 12, galera. Olha só. R$36.000. R$36.000, velho. Esse dinheiro a gente poderia arrumar, investir na casa. E se um dia a gente quiser ir embora, a gente aluga pra alguém. Exato. Tá vendo aquele cantinho ali, galera? É duas datas a casa dele, ó. Uma data é a casa e a outra data é meio que uma garagem, um depósito. Tá tudo ali parado. E tem um quartinho que é o depósito. A gente já pode começar a morar nesse quartinho, depósito. Sei lá como é que ele costuma chamar aquilo ali. Né, amor? A gente já... Sei lá. Antigamente, quando eu morava ali, gente, era uma sala de ginástica e uma sauna. Então, tipo, assim, é um quartinho bem fechadinho, assim, tem muito entulho lá dentro. Vai dar bastante trabalho. E a gente pensou nisso, tá ligado, galera? Porque, meu, se a gente já tem um quadradinho, já tem um terreno que é do pai dela, pra que que a gente vai gastar 36 mil reais. Porque no contrato, você tem que fechar um ano de contrato. Se você morar dois meses, três meses, dane-se. Você tem que pagar os 36 mil reais. Então, vamos gastar 36 mil reais pra construir nossa casa. Olha só que legal, mano. Finalmente, vamos morar juntos, galera. Eu não sei se no apartamento ou aqui nos fundos da casa do pai da Teve. Mas de uma coisa eu sei. Vamos morar juntos. Vamos. Tem nova história começando aí no canal. A gente já morou junto no Motorhome. E agora a gente vai morar junto na nossa própria casa. A gente passou um baita perrengue no Motorhome. Agora a gente vai passar o dobro do perrengue, tá? O dobro do perrengue. Chega de enrolação. Vamos lá falar com seu pai. Eu tô numa agonia que eu não consigo... Quanto mais pessoas puderem ver ajudar a gente a tirar entulho, melhor. Meu, vamos chamar todo mundo, mano. Todo mundo. Esmigo, todo mundo, mano. Quem que vocês imaginarem, a gente vai chamar pra vir ajudar a gente a arrancar entulho dali. Bom, galera. Aqui, ó. Você já vê que já tem uns entulhos parados ali, ó. Dentro da própria casa. Já é. O que? Era as gavetas do escritório dele. É porque eles fecharam o escritório, né? Então todos os entulhos estão aqui. Meu, vamos mostrar a casa pra eles hoje já? Lá no negócio do escritório tem coisa de 80 anos que meu avô faleceu e deixou, tipo, todos os arquivos. Tá tudo aqui. Todos os escritórios, tudo tá aqui. Todos os terrenos que eles tiveram. Meu avô construiu mais de 50 prédios. Meu, muita coisa. Tudo os arquivos tá aqui. Amor, não vai dar pra limpar tudo isso. Eu não sei como que a gente vai fazer. Meu Deus, cara. Ó, galera. Esse aqui é o terreno. Vamos bater com o pai da TV. Acho que tá lá. Bate. Meu, e se ele falar não, a galera esquece tudo que a gente disse aqui. Aí nós vamos pra um apartamento. Vamos tentar convencer ele pra gente morar aqui. Sou eu. Tá vindo. Eu vou me esconder, eu vou me esconder. Amor, você que pede. Você pede. Como é que tá? Boa, pai. Tamo gravando um vídeo, tá? Ah, é? Aham. E aí, amor, como é que vai ser o negócio? Vamos gravar só daqui de fora, né? Só daqui de fora? Acho que sim. Pode ser. Tá bom. Então, quem que vai falar? Eu? Você ou eu fala. Você meio que mandou uma mensagem pra ele ali, mas sorta a bomba agora, de uma vez. Alguma mensagem, amor. Então, pai, a gente queria pedir uma coisa pra ti, que é pra te ajudar. Porque a casa tá um pouco largada e tal, né? Então a gente queria ajudar o pai a reformar, a pintar e tal. E a gente queria ver se o pai não liberava aquele cantinho. que a gente fazia um quartinho pra nós. Minha sala de ginástica. É. Ai, meu Deus. É porque, assim, a gente foi tentar morar junto no motorhome, mas não deu certo, né? Lá tava dando muito trabalho, né? Não conseguiu pôr água, nem luz, nem nada naquele lugar. É, daí o vizinho também deu problema. Daí tivemos que sair de lá. Tava difícil, né, amor? A gente tentou morar lá, mas tava difícil. Então aí a gente não queria parar de morar junto. Daí pra não pagar um aluguel, a gente pensou em, pelo menos, reformar ali. Vamos pensar nisso. Vai pensar? Vamos pensar. Vamos estudar, vamos ver o que tem que fazer, o que tem que arrumar. Dá pra gente ver, né? Fazer um orçamento, ver quanto que fica ali. É, passar uma tinta, depois botar um piso. A gente foi alugar um apartamento e ficou 36 mil reais. É muita coisa pra pagar, né, no ano, né? É melhor que o motorhome e melhor que o apartamento. É, dá uma kitnet legal. É, dá uma kitnet legal. No começo vai ter só o quarto, né? É, só o quartinho. Vai ter nem a cozinha, mas... Porque não tem verba, né? A gente se vira com a sua mãe lá, cozinhando pra nós. Aham, não é porque no começo não tem verba. Mas eu... Às vezes eu faço comida também. Aí, ó. Já dá pra comer aqui, ó. Tem comida? Aí, ó. Já quer comer no suco. Tendo comida e internet, tá bom, né, amor? Mas, ó, tem até aí um espaço pra guardar o carro. Posso mostrar só a garagem pra galera? Você que sabe. Vou mostrar. Galera, vou mostrar só a garagem pra vocês. Aqui é aquele quartinho que eu falei pra vocês. Eu não vou mostrar agora, mas olha o tamanho daqui da garagem. Meu, cabe muita coisa aqui, amor. Dá pra construir uma baita kitnet aqui. Ó, galera. Fazer dois andares. Tem um carro parado aqui. Tem mais uma vaga aqui. E ainda tem mais um carro ali. Ó, até a vaga da BMW. Parece que nasceu pra nós esse cantinho aqui. É, tem aqui também. É verdade. Nossa, cabe um monte de carro. Um, dois, três, quatro, cinco... Cabe uns seis carros aqui, né? Tem uma piscina também. Até piscina. Mas você acha que daria pra nós tentar construir alguma coisa aqui? Sei lá? Não, vamos trabalhar nisso. Vamos pensar. Amor, dá pra nós reunir todo mundo. Todos os piapos ajudar a nós a começar a construir aqui. Verdade. Vida nova, né? Aí nós começamos a pintar os muros e bota um portão bonitão. Com o tempo, a minha ideia é cortar esse pé de goiaba ali. Como que corta isso aqui, será? Tem que ligar na prefeitura e eles cortam aqui, será? Ah, a gente vai cortando. Eu acho que dá pra pegar uma motosserra ali. Eu não vou mostrar muito, galera. Pra cá, ó, pra cá é o quartinho. Eu não vou mostrar muito pra vocês. Eu quero mostrar em detalhes. Mas tem até uns carros aqui, ó. O dia que a BMW não pegar... Dá pra fazer um vídeo. Cortamos a goiabeira. Mas o dia que a BMW não pegar, tem carro aqui de sobra pra nós andar, ó. Vamos reformar essa Mercedes? Vamos. Será? Você acha que dá pra reformar essa Mercedes? O que falta pra mexer nela? Uma correia dentada e bateria. Só isso? Mas ela ficou um tempo parada, então a gente vai ter que ver, né? É, galera... Tem que ver... Tem até uma Mercedes aqui, mano. Olha só. Meu, olha esse carro que bonito, cara. Vou até mostrar um pouquinho pra vocês. Na verdade, eu não sei. Tá aberto aqui, ó. Caramba, amor. É um baita carro, hein? É. Porra, você tá andando de Peugeot lá, né? Por que você não arruma isso aqui pra andar de Mercedes? Quem vai dirigir esse? Galera, olha só esse carro. Meu Deus. Nossa, olha ali, velho. Você aprendeu a dirigir com essa? Tem uma branca igual a essa daí, eu dirigi. Caramba, mas é um carrão, hein? Meu, a gente tem que cuidar dela, cara. Tá meio abandonada, hein? É, meio abandonada. Mas vamos ter que dar um jeito também. Aproveitar que a gente já vai estar aqui todo dia e vamos arrumando ela também. Vamos começar a arrumar ela, vamos arrumar os muros, portão, tudo aí, né? Vinha da escola, vinha dirigindo, portão. Aham, eu ia lá pra Itajaí na Olivar. Uma tatarulinha, aí eu estourava o perneio. Furei o perneio, meu pai ficou brato. Mas como que fura o perneio de uma Mercedes? Não tem como, cara. Uma tatarulha com ponta, né? Meu, como que você furou? Meu, foi bem foda. Mas, ó, espaço tem, ó. Tem bastante coisa, dá pra gente construir. Ó, galera, pra cá é a salinha que eu falei pra vocês que a gente vai começar. Tem até uma janelinha ali, eu não vou mostrar muito. Mas aí a gente estende o muro pra cá, levanta aqui, mais um pra cá. Aqui, aqui. Oi? Jardineiro, olha esse mapa. Quem sabe o jardineiro não volta pro canal, né? Aí um piscineiro, quando a gente quiser uma piscina. Galera, deixa aqui nos comentários se vocês querem ver a gente construindo a nossa casa, a gente começando do zero, porque voltar pra casa da mãe não vai dar, né? Não. Nem pra mim, nem pra sua, né? É melhor ficar aqui perto do pai, que vai ser meio que dividido. Exato. Uma mini mansão. E o que você acha de nós achar uma mesa de sinuca pra nós comprar agora também? Né? Comprar uma mesa de sinuca com pingue-pongue. A gente chama os meninos tudo pra vir curtir. Exato. Mas, ó, primeiro a gente tem que chamar os meninos pra vir cortar a goiabeira, limpar o terreno e começar a construir. Isso aí. Mas não tem dinheiro pra pagar pedreiro, não. É bigode, é os caras que vão botar tijolos nas costas. É, quem vai saber quem vai vir ajudar nós. Eu também acho. Vamos contratar todo mundo. É Manu, é Kim, é bigode, é esmigo, vão vir. Todo mundo. Todo mundo vai ter que vir cantar tijolo aqui e ajudar nós a levantar nossas paredes. Pra lá é o espaço que eu meio que contei pra vocês, tá ligado? Que tem um quarto, tem um banheirinho ali no fundo. Então a gente pode meio que começar a já investir, morar junto. Nem que for num quartinho. Eu não ligo, mano. Não ligo. O simples é o mais legal. Pelo menos a gente tá morando junto. Tá aqui, ó. Tá na minha frente o quartinho. Mas hoje eu não vou mostrar pra vocês. Eu preciso muito da opinião de vocês. Se vocês querem ver a nossa casa nova. Se vocês querem esse projeto da gente construindo a casa nova. E é que vai sair daqui, ó. Esse terreno vai ser a nossa casa, galera. Deixa o likezão. Tamo junto. Rumo a 300 mil inscritos. Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse projeto. Ou se vocês querem que a gente mude pra um apartamento. Demorou? Tamo junto, galera. É nóis. Obrigado. E vamos ver no que vai dar. Valeu. Tchau, tchau.